Fala galera do Me Leva a Viajar, tudo bem por aí? E aí pessoal? Tamo aqui em Foz do Iguaçu e vamos aproveitar e mostrar pra vocês o que a gente vai comer aqui na Tríplice Fronteira. Vamos junto! Ah, o carro vai vindo! Vou comer aqui então um café da manhã. Café da manhã com x-salada e batata frita e uma coquinha, promoção ali que eu vi na lojinha aqui. 15 pila. Cheio igualzinho de Curitiba quase, é um hambúrguer simples, um presunto, um alface e uns tomates só. E um queijo derretido. Hambúrguer de supermercado. É, lógico, 15 pila e uma coquinha de 200 ml ainda. Simplizão, né? Pão grande. Tá bonzinho. Café da manhã finalizado, bem gostosinho a x-salada e a batata está bem fritinha, bem gostosa. E o Japa comeu esse x-salada aqui, ó, no pastel de ouro aqui na Avenida Brasil. Tudo pertinho do hostel, olha, tem um monte de coisa aqui pertinho do hostel. De tudo quanto é coisa diferente. Pra comer, é. Tá bom. Café da manhã do Japa com x-salada com batata frita, meu vai ser um x-salada, ó. Esfirra de queijo com zata. Eu peguei aqui, eles fazem na hora, ó, ela tá bem quente. 6 reais cada esfirra e eu peguei um suquinho de naranja a 5 reais. Tá bem quente, vamos ver se dá pra comer. Nossa, não é delícia. O cefeirinho ali com o azeite por cima. Delicioso. Quer experimentar? Vou experimentar, tá. Nada. Um sabor diferente. Boa, né? Uhum. Diferente o sabor. Massa, acho que eu nunca comi um negócio com esse sabor. É muito bom. Esse temperinho aqui, ó, que é o zata, né, a gente já conhece, já conheci, na verdade, a gente já comeu uma vez. Lembra lá no Abu, lá em São Paulo? Ah, mas não lembrei. Só que era diferente, não sei, tá bem diferente. Tem gosto de sabor, aham. Tá muito gostoso. Muito mesmo. É um tempero que eu nunca senti, assim, o sabor. Bem gostoso. Bem gostoso. Olha, aqui que você já começa a sentir uns gostos diferentes, assim, né, uns temperos diferentes. Tem gergelim também, ó. É gergelim, isso? Uhum. É uma especiaria, né? Bom. Bom, e a Paty comeu essa esfirrinha aqui, ó, Shauar Mania, aqui na Juscelino Kubitschek, bem pertinho do nosso hostel também, que fica ali na frente. A gente veio dar uma olhada nessa feirinha aqui, que fica do ladinho do nosso hostel, e a gente descobriu aqui na Avenida Brasil um monte de restaurante árabe aqui. Acho que tem uns 10 restaurantes árabes aí, um monte pra lá, um monte do outro lado da rua, mas aqui, olha, aqui tem um restaurante árabe, prato feito a partir de 19 reais, shawarma de 15 reais, um monte de coisa esfirrinha ali, 18 reais. Lá do outro lado também tem um monte de restaurante árabe, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E a gente vai acabar comendo naquele ali, ó, que tá o preço bem grande na frente, e tem bastante gente na frente, né? Hum, bom, acho que tem bastante gente porque deve ser bom. Vamos naquele, então. Vou deixar aqui o preço pra vocês darem uma olhadinha aqui, esse que a gente vai comer, a gente vai pagar quinzão, esse que estão na promoção, que é frango misto vegetariano. Tem outros aqui no lado, que deu um pouquinho mais caro, a partir de 21, e o de falafel aqui é 20 reais. Aqui o preço das esfirras e dos lanches, e o preço dos kibis e das porções, tem porção aqui também. A gente vai comer nesse lugar aqui, ó, shawarma siriana. Então vamos comer aqui o nosso shawarma, que a gente tá morto de fome, que a gente chegou agora nas cataratas, galera. Então a gente tá azul de fome, ó. Ele não é muito grande, é um shawarma pequenininho, quinze reais, vamos ver se é bom. Hum, tá muito bom, muito bom. Bem temperado, batatinha frita bem crocante, o pãozinho aqui, ó, tá bem crocante, ó. Nossa, muito bom. E o molhinho de alho, claro, né? Molhinho de alho que não pode faltar, né? Galera árabe mesmo aqui, né? Porque a comunidade árabe aqui na fronteira é bem grande, né? Inclusive aqui tem a maior mesquita da América Latina, aqui em Foz do Iguaçu. E tem um monte de restaurante árabe aqui, aqui nessa rua, tem uns dez restaurantes, eu acho. Hum, esse molhinho de alho, um de melhor que eu já comi. A gente acompanha um canal de viajante russo, que o cara sempre come shawarma em todo lugar, e ele mede por aqui, né? Isso quer dizer que é pequeno, porque os grandes dão inteiro o braço aqui, ó. Quando a gente for viajar, também vou fazer isso pra mostrar o tamanho. Nós vamos medir no braço, vai ser o parâmetro. Parâmetro. Mas esse aqui é o da promoção, depois tem um outro ali que eles têm especial, né? Esse deve ser menorzinho mesmo, mas eu tô curioso pra comer esse molhinho de alho que a Patrícia falou que é uma delícia. Veja se tem a mesma opinião que a minha, porque pra mim, ele tá uma delícia, ele tá maravilhoso, mas um molhinho pra mim é o mais gostoso que eu já comi até hoje. Nossa, mãe. Ele é bem, ele é um pouquinho cítrico, parece que tem limão, tem alguma coisa junto, que ele é muito bom. De molhinho, assim, é o melhor que eu já comi até hoje. Que delícia mesmo. E ele tá bem gostoso também, né? O tudo tá, o conjunto. Por isso que tava cheio. Nossa, que delícia. O molho de alho, o chauarma, tudo muito gostoso mesmo. O Pia tava uma metralhadora ali fazendo, um atrás do outro. Ele fez uns 10 ali antes da gente chegar, antes do nosso pedido. Tá gostoso, né? Nossa, tá muito bom. Bom demais. Nossa, tá agora chegando a saladinha. Hum, tá muito bom. O temperinho do chauarma já é bom, aí coloca esse molhinho em cima, fica muito mais gostoso ainda. É, a gente veio no lugar que tava mais cheio, né? Então deve ser por isso que tava mais cheio. Gostoso, né? Bom demais, na minha opinião, super recomendado. Se vocês se hospedarem por aqui, venham aqui, porque valeu a pena. Pô, veio no lugar certo, né? Nossa, é muito gostoso. Muito saboroso, né? Nossa, eu acho que é um dos chauarma mais gostosos que eu já comi mesmo. Bom, galera, agora estamos aqui na feirinha livre da Vila Porte, pertinho da fronteira com o Paraguai, pertinho da Ponte da Amizade. E vamos comer aqui na feirinha, aqui, ó. Bloco 62 ali no restaurante da tia, ali, ó. Tia bem simpática, vamos comer aqui mesmo. Então a gente vai almoçar aqui na tia, ó. Que a tia bem simpática, almoço 20 reais com a chuleta que ela faz ali na hora, ó. E o Japa já tá aqui fazendo prato, né? O Joneiro começa a ganhar, ó. Tô fazendo bastante salada. Saladinha. Dá pra pegar uma saladinha porque a gente é light, também porque a gente tá muito saudável agora. Buffezinho bem simples, ó. Bastante saladinha aqui. Aqui tem arroz, feijão, macarrão, alguma carne ali, é carne, amor? É carne e frango. Frango, polenta, aipim. Polenta, aipim e isso aí. Tem uns quimiquinhos. A gente tá bem na, praticamente, na fronteira aqui do Paraguai, do lado da Ponte da Amizade, né? Aí, ó, a Paty pegou mais que eu, hein, ó. O fratão é a maior que o meu, a galera fala que o como pra caramba, mas, ali, ó, comeu mais pra ela. Opa, aí, ó, chegou a chuletinha aí. Ó, a chuletinha e um fratão, vindo tudo isso, 20 reais. Então, aqui na fronteira aqui com o Paraguai, aqui no Brasil, ainda. E tem um monte, né? Vamos comer pra ver se tá bom. Comidinha caseira, né? Comidinha bem caseira, bem simples, tradicional, ó, aqui, ó. Hum, mandiofinha. Vamos ver se tá bem temperadinha, macarrãozinho. Comidinha caseira, tá bem temperadinha. Hum, hum. Ó, aqui também tem gasosa, ó. Que é igual aquele refri que tem lá em Curitiba, a nossa, que é a Cine, que tem. Só que aqui é de uma outra marca, Rio Branco, da Astorga. Nossa, eu comi aqui o chuletinho aqui. Tá bem gostosa mesmo. Parece um bife de igreja, assim, daqueles churrascos de igreja. Um mini filé de igreja, mano. Mini filé de igreja, tá bem gostoso. Bom, já comi tudo a comidinha aqui, bem da hora. E a Patrícia ainda tá comendo. E a tia trouxe mais uma carne pra ela ali, porque aqui o negócio é bravo, né? Aqui o sistema é bruto. Aqui o sistema é bruto. A tia quer mais uma carninha aí, aí trouxe mais uma carne. Hum, hum. E eu acho que é uma carne por pessoa, né? Mas aí ela trouxe duas pra Patrícia, porque... Aqui o lugarzinho aqui, ó. Bem em frente à feirinha aqui. Uma quadra mais ou menos da fronteira, pra quem quer economizar aí pra comer, vim tão comida aqui, ó. Aqui, ó. Restaurante Rigo, da tia. Box 62, restaurante Rigo. E agora a gente tá aqui no marco das três fronteiras e vamos ver quanto que custa comer aqui. E a gente vai procurar aqui alguma coisa a mais em conta pra gente comer também e mostrar pra vocês. Pra quitar os preços, ó, eu vou pedir um cachorro-quente normal, ó, que é R$19,00. E o Japa vai querer um choripão, ó. Pediu pra eu pegar um choripão pra ele. Então R$19,00 o cachorro-quente e R$22,00 o choripão. E aqui tá todos os preços aqui pra gente poder contar, ó. E esse aqui é o cachorro-quente, então, que vocês conseguem comer aqui no marco das três fronteiras. O mais em conta R$19,00. Já dei uma mordidinha ali, ó, mas é salsicha, milho, ervilha e um molho de parmesão e batata palha e molhinho de tomate. Só. Ó, um cachorrinho bem... R$19,00, marco das três fronteiras. Eu peguei um chopp também. Sim. R$1.100,00, R$1.500,00, R$18,00, R$18,00. Agora chegou o choripão do Japa, ficou pronto, ó, R$22,00. R$22,00 pão, choripão, pão francês, uma linguiça e meia e chimichurri, ali, ó. R$22,00, R$22,00. Tá barato ou tá caro, galera? Pra gente tá caro. É pra ter um vídeo de comida barato, mas a gente tá no ponto, um dos pontos mais turísticos aqui de Foz do Iguaçu, né? Pra vocês realmente verem quanto vocês vão gastar se quiser comer o lanche aqui, ó. É, que é a única coisa que tem pra comer aqui, mas barato. Porque a gente tá com fome pra caramba, vamos ter que comer isso aí mesmo, mas depois a gente, na volta, a gente vai jantar, né? Porque tem um restaurantaço aqui também chique. Ah, que tem um cabeça de vaca aí que é um restaurantaço. Agora vamos comer um PF aqui, R$19,99 aqui nesses restaurantes, na mesma rua que a gente comeu o Shawarma, cheio de restaurante árabe. Eu vou pegar esse de R$19,99 pra eu provar aqui. Já vi que tem um cheirinho de Shawarma, cheio de tempero de Shawarma, assim, que deve ser tempero árabe, né? Hum, bem o saborzinho do Shawarma mesmo. Um piperinho gostoso, né? Um piperinho gostoso deles, tudo. Não sei se a gente tá num bairro que só tem árabe ou se tem uma concentração aqui nessa rua, né? Mas é, quase todos aqui, tem um monte de opções aqui. Hum, a carne tem bem o saborzinho árabe, assim, do Shawarma. Gostoso. Um rozinho feijão bem temperadinho também, bem gostoso. Obrigado. Saladinha, ovinho também, né? Tem um ovo frito também. Tem um ovo frito também, aham. Al Basha, restaurante árabe. Vou passar aqui pra vocês terem uma ideia de preço aqui de tudo, ó. As entradas quentes, ó, kiwi frito, espirra, mini pizza. Aqui as frias, ó, omos, omos com carne, kiwi cru, charuto de uva. Tem as saladas aqui, ó, fatushi, que eu já ouvi bastante falar dessa salada aqui, ela é bem conhecida. E tem todas essas outras aqui também, ó, nessa faixa de preço. Tem também assados, ó, carne assada, cafta, tá, uke assada, assados misto. Tem prato vegetariano também, tem alguns pratos especiais aqui, ó. Tem filé de tilápia, tem camarão. E tem aqui também uns menus especiais, ó, que são pra duas pessoas, ó. Menu ao Basha, R$99,00. E pra cinco pessoas, R$199,00. Tem massas também, ó, R$29,00. Todas essas aqui. E aqui o preço de todos os sanduíces também, ó, todos no pão árabe. Olha aqui, ó, vou deixar o precinho de tudo aqui pra vocês. E aqui tem mais sanduíches também, ó, sanduíche no pão francês. E todos esses sabores aqui, esses preços. Hambúrguer também, ó, hambúrguer árabe, R$15,00. E no prato ele é R$25,00. E hoje a gente comeu ali porque tem uma placona enorme com o preço ali. E ontem a gente comeu lá do outro lado, lá, porque também tem o preço gigante lá do Shawarma, R$15,00 lá na frente. Então a gente tava ali na esquina ali, jantando, a moça, a gente perguntou, o que que é mais legal aqui perto pra gente comer, assim, gostoso e barato. Olha, ó, o caldinho da tia ali do lado, ó, que fica até as seis horas da manhã. Fica até... Ó, então vou pegar, acho que vou pegar uma conchada dessa. Dá pra misturar, né, Madévia? Pô, não vai sentir o sabor, não. Não vai sentir o sabor, não. Não vai sentir o sabor que fica bom. Fica bom? Aí, ó. Essa é a vaca tolada, costela com manchon. Ah, então eu vou misturar. Vou misturar a vaca tolada com a canja. Uma conchada, você já encheu o troço, tem que pôr menos, senão não cabe todos. Ah, eu vou botar todos, eu vou botar dois. Nossa, olha, bem quentinha. E pior que tá friozinho hoje. Desde 2004? Vamos colocar uma cebolinha aqui. Pode colocar vinagrete também fica bom. Se você gosta de lançar lá de... E um vinagretezinho, ó. Aê. Nossa. É uma pimentinha, né? É muito forte essa pimenta, tia? Coloca um pouco dessa aqui, dessa caseira, que ela é bem saborosa. E aí, ó, pimentinha. A senhora é árabe? Não, adobe. Não? Ah, é, mas aqui, o bairro aqui é quase tudo árabe, aqui os restaurantes, aqui, né? Mas o meu gênero é libanês. Ah, é? Eu tenho que fazer o shawarma com ele. Ah, então é isso. O shawarma também é gostoso. Não, e eu nem jantei ali com o Japa, na verdade, ali na esquina dele com o pé. Eu tava com muita dor de cabeça, assim, tava meio enjoado. Então essa sopinha, assim, a dica da sopinha caiu como uma luva, assim, perfeito, né? Tem que entrar com dor de cabeça. Ó, vamos ver. Entrega pelo jeito, né? Tá desentrega e também. Hum, gostoso. Gostoso. Misturou duas, né? Canja e... A tia falou, ah, a tia, não, pior que fica muito gostoso. E fica mesmo, pior que fica. Agora eu gosto muito misturada. Canja e vaca tolada, né? Canja e vaca tolada, peguei. Ah, eu não gosto muito de coisa quente, mas se fosse comer, já ia misturar tudo. Mas tá bem molinha. Sem sabor. Aí além da canja, né, do caldo que você escolher, ainda vem um pãozinho. Ainda vem mais um creme de alho pra comer junto, ó. 16 reais. Molinho de alho. Molinho de alho, pãozinho e a sopinha. Tá boa mesmo a sopa. Uhum, experimenta. Espera esfriar mais um pouco. Patrícia tá com dor de cabeça o dia inteiro, daí foi dançar lá no marco das três fronteiras. Rodou que nem um peão lá. Piorou, nossa, tava muito ruim, tava muito, muito ruim. Agora eu tomei o remédio, tá melhorando. E a sopinha agora vai ficar perfeita. Provei um pouquinho ali da sopinha da tia, tá bom pra caramba mesmo. Ainda mais com o vinagreta ali que tá misturado também, ficou uma delícia. Nossa, tá uma delícia mesmo. Ó, e onde a gente comeu, a feirinha tá aqui. O P.F. que o Japa comeu tá ali na esquina e ele fica aqui, ó, Sabor Brasil. Lembrando, né, gente, que é sem frescura aqui, né? É, mil grau ali. Mil grau. Passamos malucos de rua ali e tal. Apesar que aqui lá nos árabes também passam bastante gente de rua. Que essa rua aqui que a gente tá hospedado tem bastante morador de rua. Então eles vão lá caminhar pra lá e pra cá. Comemos ali, caldinho gostoso pra caramba. Hum, uma delícia. Uma tiazinha simpática, né, também, tiazinha queridinha e caldinho, pô, pena que eu já tinha jantado, senão eu ia comer lá com a boca tudo misturada, lá, mil grau. E agora já atravessamos ali a fronteira. A próxima comida vai ser aqui em Puerto Iguaçu. Nós estamos aqui na feirinha de Puerto Iguaçu. E vamos ver o que que a gente consegue comer aqui na feirinha. Aqui estão os preços, já tem em real e pesos argentino. A gente fez um cálculo rápido aqui. Eles estão cotando a 80 aqui cada real. 80 pesos cada real, ó. Só exatamente 80 pesos aqui. Pogar em real e em peso argentino aqui dá na mesma. Se você não fez câmbio, uma cotação melhor, né. A gente vai comer na barraca de Miriam. Todas as hamburguesas aqui. Eu vou deixar o preço pra vocês darem uma olhadinha. Tem pastas, tem das osas, mas que a gente vai comer tá lá do outro lado. Eu vou deixar o preço aqui de tudo pra vocês. A gente vai tomar uma quilmes de um litro. Quilmes? Quilmes. Vem pra Argentina, tem que tomar quilmes. Quanto que é quilmes, mostro? R$13,00. Ó, R$13,00 a quilmes de um litro. E aqui estão os preços das picadas. A gente vai comer uma que custa R$20,00. Que é a picadita. Custa R$20,00, serve duas pessoas. E aqui estão os preços de tudo. Tá o preço aqui em real e também em pesos argentinos. Ó, vou deixar o preço aqui de tudo pra vocês darem uma olhadinha. E como o Japa falou, eles estão fazendo mais ou menos o preço a R$80,00, né. Que é o dólar... É, oscilando ali de R$70,00 e poucos a R$84,00. Aqui, e falou pra prestar atenção que tem alguns que baixam pra R$70,00 e poucos. Mas a grande maioria aqui tá fazendo R$80,00 a aputação, né. Vale mais a pena pagar em pesos se for no duty free. E ali nas cataratas, se você for comprar na hora lá, né. Que daí você pega esse valor paralelo e não paga o valor oficial. Quando você compra pela internet, você paga o valor oficial que é bem mais baixo, né. Metade praticamente. Olha aqui, ó. Ai, que beleza. Pegou aqui a nossa picadinha. A gente pegou esse prato pequenininho, olha, R$20,00, mas tem pratos maiores também, porções maiores. Aí vai aumentando os queijos. Esse aqui é um salame, um tipo de queijo e azeitonas, ó. Mas aí conforme for aumentando os pratos, né, vai aumentando daí o preço e vai aumentando os queijos. E é R$20,00 esse prato aqui de frios aqui, tá bom, né. Então vamos aqui, vamos começar aqui a degustar essa maravilha aqui, azeitoninha. Hummm, queijinho. Hummm, salaminha. Acho que o queijo é gostoso mesmo. Não sei o que tá mais gostoso aqui. Três coisas só. A gente tem umas picadas maiores aí, né, que vem mais variedade, mas pra duas pessoas também é bom aqui, né. Gostoso, queijinho. Tudo gostoso. E a Paty que gosta de queijo vai adorar aqui, né, a feirinha, né. Nossa, eu já experimentei a azeitona, a azeitona tá deliciosa. Ah, é, a Paty também gosta de azeitona, né. Hummm, quando vem a pizza cheia de azeitona, eu como uma ou duas e mando o resto pra Patrícia. Eu roubo tudo. Mas aquelas lá, né, com aquelas verdinhas tabajaras nessa daqui, eu não dou nenhuma. Uma picadinha assim. E a cervejinha, que eu, perfeito. E agora chegou aqui a empanada, a gente pediu duas empanadas também. A gente pegou uma de carne picante diabla. Eu peguei. É, o Zapa que escolheu. E uma de queijo, ó. Rookie forte e gorgonzola. Quatro reais cada empanada. Elas tem um formatinho bem diferente uma da outra, cada um é um sabor, né. Vou dar uma mordida de cada pra ver, ó. Não lembro qual que é cada sabor aqui. Tá bem quente. Bem quente, que é feitinha na hora. Essa é a diabla, sei lá. Diabla picante. Vamos ver se é diabla mesmo. Não, não sei se é essa ou outra, né. Essa, né. É picante mesmo? Hummm. Não sentia pimenta ainda. E essa é aqueles dois queijos chiquinhos lá. Gorgonzola e não sei o que, né. Gorgonzola e rocuporte. Delícia. Mais gostosa? Mas o queijo pra mim é mais gostoso. Hummm. Eu gosto de queijo gorgonzola. Tem bastante queijo gorgonzola lá, uns pontinhos verdinhos lá. Tá derretendo, né. Bem receada. Nossa, é muito gostosa. É? Quanto que é mesmo? Quatro reais cada. Vamos lá de queijo chique. Primeiro que tá derretendo o queijo aqui. É, queijo tá bem pintinho. O saborzão desse queijo aqui mata tudo, né. Hummm. Eu gosto, né. Eu gosto, eu gosto. Paga tudo a matinha. Ó só, e vem bem recheada, né. Vem bastante queijo. Gostosa. Bastante queijo mesmo. Essa daí acho que nem vai dar a pena colocar o chimichurri. Só lá de carne mesmo. Vixe, agora? Vixe, agora? Vixe, agora? Cheio de brasileiro cozido. Agora, nossa senhora do céu. Moral de brasileiro cozido aqui na ferida. É uma picância bem nevezinha, né. Bem leve. Bem gostosa. A cabra não fica longe, mano. Filma os toques aí, ó. A gente vai fazer a festa Não precisa entender, brasileiro e mexicano não tem o que fazer, né? Brasileiro e mexicano a favor Eu também sei, né? Vai estar bom? Pausa É meu! É filata Eu que só tenho brasileiro aqui praticamente Nossa, mas botando a espinha aqui Com chimichurri, que é uma delícia demais Eu preferi de queijo ainda As duas estão boas, mas eu gostei bastante de queijo Acho que até eu gostei mais de queijo De queijo, né? Aprovado E a gente comeu aqui a barraca da Miriam Bem no final, aqui do corredor Bem no lado do banheiro público Bem aqui do ladinho Aqui Um monte de coisa aí Picanha Picanha Nossa Nossa E eu gostei, comi bem ali Nossa Na verdade É isso que você ia falar? É É que passei, a gente não bebe nada Então a gente tomou uma garrafa de cerveja E saiu feliz E agora paramos para comer aqui Mais umas empanadas E o Japa ficou com vontade de tomar esse refrigerante diferente Porque tudo que é diferente Japa quer provar Vamos ver se é bom Passo de los toros Passo de los toros Ele é de pomelo Pomelo Que a menina falou que é igual a toranja Eu acho Ela acha, né? Não sei o que é pomelo Eu gosto Vixe, é ruim Não, é bom Só que eu não identifiquei o sabor Mas é bom É gostoso Eu gostei E chegaram aqui as nossas empanadas A gente pediu 3 para cada um Essa aqui tem um nome diferente Na verdade não é empanadas É canatistas É uma coisa assim Que é essa quadradinha aqui A gente pediu de 4 queixos Parece uma esfirrinha Vixe, agora vai bombar o som Vai, vai, vai E a gente pediu aqui 4 Saiu 300 pesos cada empanada, tá? Mais o suco de pomelo que saiu Não sei, ele não falou ainda Mas vamos deixar aqui em baixo Olha, as empanadas 300 pesos A hamburguesa ali 1450, 1700, 2000 pesos Se fosse comprar em dinheiro em real Saiu 5 reais, né? Em peso ali pela conversão que a gente fez Vai sair 3,75 Cada empanada mais ou menos Isso aí, 3,75 cada empanada Provar então aqui a canatistas 4 queijo Vamos ver se é boa mesmo Nossa, que delícia de queijo Bem gostoso Vai gostar bastante Ah, eu imagino Eu pedi duas com queijo Na verdade Eu pedi essa daí Que é igual que a gente tá comendo Mais uma que é de queijo E daí eu pedi uma salteinha Nossa, muito bom Gostosa? Hummm Quando ela trouxe aqui ela falou O sabor que era a todos Mas eu já esqueci Então eu acho que essa aqui é minha Já passa que a de lá é dele Então vamos comer pra ver o que que é Hummm A tua tem que ser o salteinha ou o queijo Não sei o que Salteinha eu acho Hummm Hummm Nossa, a massa dessa aqui É diferente da massa que a gente já comeu aquela mais cedo Lá na feirinha A massa ele é um pouquinho diferente Mas é uma delícia, muito boa Eu vou botar o molinho aqui Tem chimichurri? Timichurri picante Nossa Nossa Comi a minha sem chimichurri Ah, mas a de queijo acho que não combina muito com chimichurri É, né? A de carne combina mais com chimichurri Hummm Hummm Passou a diferença A gente já se abandonou tudo aqui agora Acho que essa aqui é a salteinha na verdade É, pelo formato dela ali ó Diferentinha é a salteinha É essa aqui que é a salteinha né Eu vou dar uma mordida pra ver também Vamos ver que a salteinha tem sopinha dentro, Fernando Não é? É a queijo é essa aí Então aquela ali é a salteinha mesmo então Mas essa tá com formato de salteinha Hummm Hummm Delícia Queijo não sei o que ali né Toque forte, não sei o que Delícia Acho que essa é carne cortada com chimichurri Mas é bem seca essa Essa vai ser bom comer com chimichurri ali Deixa eu ver Bem seca Hummm Chimichurri realmente Quase toda a diferença Missioneira 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 que eu pedi tem que ter ovo né Hummm Nossa essa aqui é bem mais gostosa que a outra ali Na massa também é diferente Não sei, não tô vendo ovo nenhum aqui Hummm Ah essa aqui tem ovo Hummm Então essa aqui é missioneira E essa aqui é carne cortada com chimichurri Mas essa é bem mais gostosa Bem molhadinha dentro ó O cebola e tudo Bem mais gostosa Hummm Tá boa então? Hummm E essas empanadas a gente comeu aqui ó A rua principal é aqui ó É essa aqui A gente sobe aqui ó Bem onde virou o ônibus ali ó É a rua principal A gente sobe aqui ó La Missioneira E agora a gente vai comer um choripan aqui Numa rua que fica bem entre o marco das três fronteiras E o centro da cidade ó O centro vem tudo isso daqui E vai sair lá no marco das três fronteiras A gente passou aqui ontem e ficamos com vontade Voltamos aqui pra comer o choripan E a gente andou a cidade inteira pra vir aqui comer choripan Que a gente passou ontem e ficou com vontade E a gente não comprou E agora a gente andou lá do centro até aqui só pra comer o choripan da tia ó Porque tava um cheiro muito bom ontem Ontem a gente não tinha dinheiro Peso Peso E a gente ficou com vontade A gente rodou o centro inteiro e não achou Vamos voltar lá na tia A gente tá cansado pra caramba Voltamos aqui ainda Acabamos de sair das cataratas lá, tamo mortos E vamos na pimentinha né Essa é a segunda mais forte Ela falou Essa é a mais forte Então vamos na segunda mais forte É excelente Não pôr uma tão forte senão não sente o sabor da linguiça Daí Então come esse choripan Que a gente tava com desejo de comer esse choripan A gente não achou um choripan em lugar nenhum na verdade Não Já pra comer um choripan lá em Foz do Iguaçu Pagou 22 reais E aqui é 500 pesos Aqui na barraca da tia Tá bom? Uhum A gente tá com uma fome A gente tá o dia inteiro nas cataratas A gente não comeu nada Bem gostosinho Agora vamos comer O chimichurri Gosto pouco Hummm Uma linguiça aberta ao meio O pãozinho Que ela colocou ali na grelha também E o chimichurri Hummm Vamos ver Hummm Perro Hummm Uma delícia Bom né? Hummm Hummm Valeu a pena a caminhada Hummm O choripan custa 500 pesos E o japa pagou 22 lá em Foz Aquele choripan E aqui convertido sai 6,25 É E agora a gente tá aqui naquela mesma rua Que a gente comeu ali o choripan Bem em frente dessa pracinha A gente vai comer agora um poncho Um dog Pra vocês verem como que é um dog Aqui na Argentina Poncho Eu falei poncho né? Falei errado É poncho É poncho Então ele acabou de abrir aqui Ainda tem uma saladinha aqui De cebola com pimentão Tomate E uma batata Aqui ele falou que vai ir mais coisas Mas ele tá preparando ainda né? Nem deu tempo de abrir A gente já tá comendo aqui Por isso que é super poncho Que é super E a duas vina Sabe o que é vina? Em Curitiba Donde moramos Chamamos isso de vina Só lá em Curitiba Só lá em Curitiba Só lá em Cidade Então eu vou comer o poncho aqui Vocês viram que eu mesmo coloquei o tomatinho ali A cebolinha e tal Ele tava preparando mais coisas pra fazer Super poncho Dá pra você rechear o cachorro quente ali É duas salsicha Salsicha Tem gosto diferente da nossa né? Uhum Deve ter menos porcaria Ela é mais branquinha né? A nossa é bem vermelhona assim Ela é mais branquinha assim Tu já fala Será que tem molhinho? Vou lá ver se tem maionese Pô Maionese não né? Timichurri né? Tem um timichurri Mas é bem líquido o timichurri Ó Porra Eu ponho um cachorro quente com um timichurri né? Ah E esse piazão aí fica até às sete da manhã Ele falou aqui Tem um boliche aqui pra trás Boliche é tipo Danciteria né? Tipo um balada Nossa O ignorante ele falou Eu pensei em boliche É gostoso? Tá É simplesinho né? É Só pra mostrar como que é um Um cachorro quente argentino né? Uhum 500 pesos Mesmo preço lá do Choripan Que dá 6,75 E agora que a gente tá aqui na rodoviária então De Ciudade Leste A gente não conseguiu comer aqui ao redor Porque tá tudo fechado Porque é feriado Mas A gente vai comer o que? Não empanada Pelo menos alguma coisa Quatro mil guaranis É tipo um pastelzinho E vem um pedaço de pão junto Eles colocam pão Ah é? Aham Eu bem que eu vi você comendo pão ali Eu achei que era alguma coisa diferente Vem junto com a empanada e o pão Vamos comer Ó é igualzinho um pastelzinho pequenininho É frito também Não é assado É frito Hum É um pastel Nosso É igual ao nosso pastelzinho? Uhum Só o tempero é diferente um pouco Hummm Hummm Gostosinho Vamos experimentar o pãozinho Tipo o nosso pãozinho de leite Pãozinho de leite Pãozinho de leite Pãozinho de hot dog Assim sabe Do cachorro quente Lembra? Hummm Hummm Que engraçado Vem junto Hummm É pra comer junto Então se vem junto É pra comer junto Hummm Um pedaço de pastão Empanada Paraguai Hummm 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 Bem temperadinho né a carne Hummm Hummm Vou comer junto com o pão então Hummm Hummm É um pão hein Hummm 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 Bem diferente né Viu o sabor diferente? Bem distinta da Argentina Hummm É mais parecida realmente com o nosso pastel É Hummm É um pastel na verdade É um pastelzinho É um pastelzinho Só o sabor da carne que tem um tempero diferente ali Tá bem gostoso o tempero Hummm É um sei lá Parece um coentro alguma coisa assim Hummm Tá bem temperadinho Bem gostosa Tem ovo também né Tem ovo Hummm Hummm Nossa amiga Minha amiga nova Lourdes Muito simpática A gente chegou aqui Já fez amizade com a gente Já ofereceu refrigerante pro Japa Já ofereceu almoço pra mim Ah Lourdes Muito bom A Lourdes tá com vergonha Lourdes Dá um tchau pro Brasil Ele comeu o pão Porque ele não queria o assado Que eu queria a comida Ah Mas é que daí a gente não te conhecia Não ficou com vergonha né É que ela convidou a gente Pra comer o assado Assim que a gente encontrou ela A gente ficou com vergonha né Agora se fosse Agora já é diferente Assim Assim Ah Costela Costela Ah Mandioca Yuca Mandioca Aipim Nada morre do pão Intura 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 se lhe diz Nicola acompanha Intura 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 se lhe diz Guarani Intura 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 O que eu estou conversando aqui com a Lourdes É pra dar mais sustância mesmo Pra ele nutrir mais né Então você morde Dá uma mordida na empanada Dá uma mordida no pão Dá uma mordida na empanada Dá uma mordida no pão Dá uma mordida no pão Mandioca 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 E se não tem o pão É mandioca É Mandioca É mais gostoso Mandioca é mais gostoso Pena que não vê mandioca Mandioca é mais gostoso A Lourdes está com vergonha De aparecer no vídeo né Ó Ela está se escondendo Ela está se escondendo Mandioca é gente boa Tem que ir atrás É frita Mandioca frita Não Não Cozida Cozido Cozida Ah Mandioca é pura indígena né Guarani Aqui tem muita cultura indígena né Inclusive a Lourdes fala Guarani ali Né Bom galera Voltamos aqui pra feirinha de Puerto Iguaçu E vamos comer um bife de chouriço Aqui um combo de bife de chouriço 3.600 pesos Convertendo em reais Pagando em pesos Sai mais ou menos 45 reais Pela conversão do dólar paralelo lá né Do câmbio paralelo Se pagar em reais é 55 reais mesmo Se pagar em reais aqui É... Diz que vem meio quilo de bife de chouriço a cavalo Acompanhado com salada, batata frita E ainda tem a entrada aqui Com nachos, salsa e mais Uma tequila pro final Então vamos esperar aqui A gente já tá esperando Já pedimos faz uns 10, 15 minutos Ainda não chegou nada Vamos esperar aqui pra ver qual vai ser Dessa janta aqui Bom vou mostrar aqui mais ou menos Os preços desse restaurante Aqui é um restaurante mexicano Que tem bem na esquina aqui da feirinha ó A feirinha tá ali na frente Tem aquele combo picanha que Praticamente todos os restaurantes Tem bem grande na frente aqui Que é pra chamar a atenção dos brasileiros Que tá cheio de brasileiro aqui Quatro mil pesos Meio quilo de picanha Com um monte de acompanhamento ali ó Além disso tem o combo aqui De um quilo de picanha Que é tapa de quadril em espanhol Também acompanha tudo aquilo Sai sete mil e quinhentos Aí o combo que a gente pegou ali Que é bife de chorizo Que é mais típico argentino Mas a galera vem aqui pra comer picanha A gente vem pra comer a comida argentina né Então a gente pegou o que é mais típico Que custa três mil e seiscentos As bebidas aqui ó Nesse preço ali Novecentos O refri grande que a gente pegou aqui Um litro e meio Bom e esse preço ali De quatro mil Oito mil Sete mil e quinhentos É basicamente o preço Que todos os restaurantes aqui fazem ó Tem um monte aqui de restaurante Até lá embaixo Basicamente é esse preço aí Bom então chegou aqui ó O bife de choriço Mais dois bifinhos aqui Onde é o tamanho do bife Tira Pô agora furou É até que não é tão pequena É grande Tudo isso daqui Dois bifinhos Uma saladinha Uma batata A batata tá bem... Murcha Murcha, gordurenta e oleosa E fria E fria Aham A batata tá feia Coitada A batata tá fria Tá boa Bem assada Bem gostosa Bem boa Tá no ponto e não perguntaram o ponto da carne né Não perguntaram Não perguntaram o ponto da carne eu também esqueci É Tá boa Mas tá bem passada né Tipo a gente gosta de mal passada Mas tá bem gostosa Tá gostosa Basta um pedaço de gordura aqui Obrigada 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 Tá bom? Como é que tá o sabor da carne? A carne tá bem gostosa Bem preciosa Esses pedaços que eu peguei aqui Mas agora falando dos pratos que a gente viu dos outros restaurantes ali Tipo a picanha que era 4,500 ali no restaurante da frente era bem mais apresentável Bem mais apresentável do que esse aqui Tinha arroz, isso aqui não tem arroz né Não Não Aquele era 3 coisas Arroz, não sei o que E a picanha A carne tá gostosa Mas achei que ia vir mais coisa A batata tá Murcha Murcha E fria E fria Não foi feita agora Então prova aí A carne pra ver o que você acha Tá macia pra cortar Não A carne tá bem macia A carne eu gostei bastante da carne Eu Prefiro chorizo De isalema De isalema Gordurinha Ah, eu tomo um pedaço de gordura né Tá boa Gostosa Pro meu Tá excelente Mas tá boa Toma uma carne tipo argentina Porque a carne argentina Vivo de chorizo é sempre excelente Quer dizer, todos que eu comi até hoje sempre são excelentes Nossa, a carninha sem a gordurinha agora Os pedacinhos que eu comi do meio Tá um pouquinho mais macio que a volta Mas tá gostoso Tá bem gostoso A batata tá ruim Só a batata que tá ruim né A carne tá bem gostosa Uhum A batata tá ruim A batata foi frita acho que muita quantidade ao mesmo tempo Daí engordurou Última pedacinho de carne Ovinho Pra mim tava bem gostosa a carne Diz que é 500 gramas de carne A batata tava bem oleosa Bem horrorosa Bem oleosa Não pra eu falar que tava ruim Não tava ruim não Tava péssimo Tá E a hora que a gente chegou a gente viu o casalzinho do lado Saíram né Deixaram o prato cheio de batata Enquanto a gente tava esperando né Daí eu ainda falei Os caras saíram e deixaram um pratão cheio de batata Vou lá pegar né Falei brincando né Mas quase fui mesmo que tava comendo fome Os caras deixam um pratão de batata Não comem né Daí agora a gente entendeu Por que os caras foram embora e deixaram um pratão de batata ali Não Tá tristeza essa batata Não tá comendo o que tá com fome Também não desperdiça a comida Mas tá muito ruim Bem oleada Acho que nem vamos comer tudo não O que ficou no fundo tá difícil Porque tá embainhado Tipo tá chupado na gordura sabe Tá bom a experiência aí né Não voltaria Aqui Eu não voltaria É mas tem um monte de outras opções Tem um monte de outras opções É meu sorte também né A gente não conhece todos né Mas a carne tava gostosa Ó então chegou a entrada aqui Depois que a gente comeu A entrada chegou de sobremesa né Mas não foi mal porque eu tô com fome ainda É, a gente soplou batata lá Porque a gente não comeu toda batata Chegou uns nachos aqui Com uns bolinhos E um pãozinho Esse aqui vai tudo pelo jeito certo Claro que vai, tô com fome ainda O prato é pra duas pessoas Dizem que é pra duas pessoas Mas é, duas pessoas como a gente Não satisfez né Não Ainda mais que não comeu direito a batata E a gente passou o dia inteiro Nas cataratas da Alemão Daí Então a gente tá com fome A gente veio direto pra cá É gostoso? Snatches? Até que tá mais ou menos Então vou tomar uma tequila né Então vamos tomar tequila Sal Sal Eu esqueci Sal, tequila e limão Não, o contrário Sal, limão e tequila Acho que era sal, tequila e limão E limão Sal Vou até preparar o limão Sal Bife de careta Desceu redondo Aqui vamos continuar comendo aqui a entradinha então O pãozinho aqui veio com farofa ó Nunca comi pãozinho com farofa ó Nunca comi pãozinho com farofa ó Comer pão com farofa eu nunca vi Se tivesse vindo antes eu tinha comido com bife né É né Tinha comido bife com farofa Tá bom pão? Uhum Matamos a entrada tudo Porque ainda tava com fome Agora vamos pagar e vamos embora Eu confirmei ali porque eu fiquei na dúvida mesmo se era pra duas pessoas Que tem dois bonequinhos aqui Pensei será que é uma pessoa só? Mas teoricamente é pra duas pessoas mesmo E aqui pra quatro pessoas Mas é meio fraco pras duas pessoas na verdade Duas pessoas como a gente Não satisfaz né Não satisfaz Então é isso aí galera A gente queria encerrar esse vídeo aqui com chave de ouro Mas não deu certo Não foi o que a gente esperava Mas é uma experiência né Estamos em outro país diferente Não sabemos onde vamos comer direito Mas comemos um pouquinho em cada lugar E faz parte Então até o próximo vídeo Se inscrevam Tchau 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 Tchau